Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado também. Como é de conhecimento de todos, este requerimento do CDS é datado, e vou relembrar, de 10 de fevereiro de este ano, ou seja, fevereiro, março, abril, maio e já estamos em junho, e portanto foi quase um desafio conseguir concretizar esta audição à administração do Banco de Fomento. E a primeira coisa que temos que dizer é manifestar alguma perplexidade, alguma não, a total perplexidade que temos por uma instituição à qual é atribuído um papel tão relevante no momento atual, não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista conjuntural relativamente às responsabilidades que vai assumir no âmbito do PRR, a dificuldade que a Assembleia da República tem de dialogar com uma instituição com esta responsabilidade. Ainda mais quando a justificação, para que assim seja, é a de não estar concluído um processo de nomeação de uma administração. E portanto, é assim, nós já sabemos o tempo que demorou para que Portugal tivesse um Banco de Fomento, e isso passou até por vários governos, portanto nem aqui vou entrar por questão de se é deste ou de anteriores governos. Agora, se um Banco de Fomento demora tanto tempo para existir verdadeiramente, e tanto tempo para nomear uma administração, eu nem quero imaginar quando for para apoiar as empresas, porque, se assim é, nós estamos completamente fora do registro do que deve ser uma entidade destas, que deve desde logo ser uma entidade ágil, com capacidade de chegar a tempo às empresas, de as poder apoiar e de conseguir ser efetiva. Por isso, o que nós queremos desta audição é efetivamente saber qual é o ponto de situação relativo ao Banco de Fomento. O que é que é o Banco de Fomento neste momento e o que é que está a fazer? Porque a senhora dizia, e eu percebo, que os últimos meses têm sido meses para trabalhar, para fortalecer a instituição e preparar o futuro. E, portanto, eu queria perguntar, desde logo, o que é que foi feito para fortalecer a instituição e o que é que foi feito para preparar o futuro. Porque, ao mesmo tempo que nós fomos sendo informados que o Banco de Fomento, de facto, não tinha ainda entrado em funções, ou melhor, a nova administração do Banco de Fomento não tinha entrado em funções e, portanto, não havia possibilidade de discutirmos o plano de atividades, que era isso que nós queríamos aqui fazer, nós fomos assistindo, durante este período, a uma série de notícias que contrariam completamente essa versão. Eu tenho aqui só algumas que demonstram isso mesmo. Por exemplo, a 6 de maio, recentemente, Banco de Fomento prevê financiar empresas com 2,25 mil milhões de instrumentos de dívida e dar 159 milhões em garantia. No dia anterior, 5 de maio, PRR, reforço do Banco de Fomento, dará mais folga para apoiar o sistema bancário e dirigir crédito para investimento produtivo, diz-se Xavier. Uma semana depois, Banco de Fomento está a trabalhar no fim das moratórias de outros bancos. Ainda em maio, estou a ir só às mais recentes, Banco de Fomento irá contratar trabalhadores ao antigo BPN. Depois, mais tarde, Mandato Verde faz parte da missão do Banco Português de Fomento, diz Leão. E outra aqui, neste caso até referente a uma das regiões autónomas, aos Açores, empresas açorianas vão ser recapitalizadas com dinheiro a fundo perdido, vindo do aumento do capital do Banco de Fomento. Ou seja, numa altura em que se disse ao Parlamento que o Banco de Fomento não podia cá vir porque estava numa fase de transição, o Banco de Fomento é, pelas palavras do Sr. Ministro das Finanças e pelas palavras do Sr. Ministro da Economia, já para não falar do Sr. Ministro do Planeamento, mas também já lá vou, referido como a entidade que vai ter responsabilidades tão vastas como trabalhar o fim das moratórias bancárias, apoiar as empresas no âmbito do PRR, criar os instrumentos de reforço de crédito das empresas portuguesas, conseguir recapitalizar empresas numa das regiões autónomas a fundo perdido, para além de outras responsabilidades que vai ter, por exemplo, de contratação de trabalhadores. Quem leia todas estas notícias percebe, o óbvio, o Banco de Fomento não só não está parado, como está numa fase decisiva. E, portanto, não se compreende como é que, durante quatro meses, não foi possível vir ao Parlamento explicar, ao fim e ao cabo, o que é que estas notícias querem dizer. Como é que o Banco de Fomento está a fazer tudo isto? E mais, questões relevantes como as responsabilidades que o Banco de Fomento vai assumir no âmbito do PRR. Nós já sabemos que a maior fatia dos empréstimos para a capitalização de empresas vão exatamente ser geridos pelo Banco de Fomento. 1,25 mil milhões de euros, que pode ascender até 2,3 mil milhões de euros, para além dos apoios diretos. Sabe-se também que foi contratada a Oliver Wyman para definir os instrumentos de capitalização que serão disponibilizados pelo Banco de Fomento. Uma das questões é saber porque é que foi contratada esta consultora. A informação que temos é que o contrato foi feito por ajuste direto. Porquê é que foi feito este contrato? Porquê é que é feito por ajuste direto? Se é verdade que o contrato tem um valor de 749 mil euros, se é isto que está em causa para criar todos os instrumentos de capitalização que o Banco de Fomento vai efetivamente ter. E depois isto é relevante porque, ao mesmo tempo que é contratada uma consultora para definir estes instrumentos, nós temos um conflito entre declarações da administração do Banco de Fomento e o Sr. Ministro do Planeamento, relativamente a uma questão muito concreta, mas muito relevante, que é se estes instrumentos de capitalização vão ou não contemplar a hipótese de tomada de capital pelo Estado nas empresas que vão ser apoiadas. Isto é uma matéria que, do ponto de vista estratégico, é essencial. E nós não podemos ter o Sr. Ministro do Planeamento a dizer que sim e que, portanto, se admite que estes instrumentos de capitalização criados a criar pelo Banco de Fomento possam incluir a tomada de capital por parte do Estado português e ter depois a administração do Banco de Fomento a dizer que não, que isso não será uma das hipóteses. E, portanto, são muitas questões que durante este período foram atribuídas ao Banco de Fomento, é muita indefinição sobre aquilo que efetivamente está a acontecer ou virá a acontecer e o apelo que faço, e terminando no tempo que está atribuído, é que possamos, de uma vez, perceber efetivamente o que é que missão foi confiada ao Banco de Fomento, que plano de atividades é que está definido em função dessa missão e, em concreto, relativamente a cada um destes pontos, o que é que está a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Beatriz Freitas, sete minutos para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. As perguntas são muitas. Eu acho que não vou conseguir abranger todas em sete minutos. Vou tentar e acho que teremos hipótese, depois, mais tarde, para voltarmos a alguns assuntos, porque foram bastantes os pontos que o Sr. Deputado tocou. Relativamente à questão da nomeação da administração, não me cabe a mim nomear, cabe ao acionista, e o processo está a decorrer. As pessoas estão indicadas e o processo está a decorrer, o que é normal para uma sociedade financeira, com a apreciação das pessoas no regulador. E, quando terminar, não é uma coisa que está dentro do âmbito daquilo que é as matérias que cabe à administração que está neste momento em funções. Relativamente ao ponto de situação do Banco de Fomento e das atividades do Banco de Fomento, o Banco de Fomento, como eu disse no início, é a resulta da fusão de três sociedades financeiras que existiam no âmbito das atividades de apoio à economia. Portanto, uma das nossas primeiras atividades, após a fusão, foi efetivar a fusão, trabalhar a parte interna no que respeita aos colaboradores, à união das equipas e por as equipas a trabalhar em conjunto, reorganizar a parte toda de direção nas três áreas de atividades em que o Banco atua. Portanto, os três instrumentos financeiros, por assim dizer, tipologias de instrumentos financeiros em que o Banco atua e que vêm de trás, estou a falar de garantias, dívida e instrumentos de capital. Portanto, houve a necessidade de fazer uma grande reorganização nesta matéria e, em conjunto, continuar a trabalhar as medidas que o Governo for lançando ao longo destes meses. Isto quer dizer que não temos estado preparados. Portanto, nós não estamos à espera, estamos a levar com os colaboradores do Banco e esta administração que está a fazer até é a levar, a tentar levar durante estes meses, tudo aquilo que está determinado enquanto função, enquanto missão do Banco. É preciso também esclarecer que a missão do Banco de Fomento é uma missão bastante mais larga e bastante mais ampla do que era a função das três sociedades que lhe deram origem. E isto fez-nos, depois de termos determinado e de termos estudado qual seria a organização que tínhamos no Banco, fez-nos chegar à conclusão que há matérias e há direções, portanto, há matérias que não eram e que não são abrangidas e que não estão abrangidas pelas matérias que vêm de trás. Há, efetivamente, áreas em que o Banco vai trabalhar e o Sr. Deputado focou algumas, outras não, mas há matérias como a missão que foi dada ao Banco de ser Banco Verde, que não estava na missão nenhuma das entidades que vêm de trás e que, pelo aquilo que é conhecido e pelos compromissos que o país tomou em termos de descarbonização, vai ter bastante relevância. Isto leva-me à questão que, a uma das notícias que o Sr. Deputado mencionou, que é relativa à integração de alguns colaboradores que vêm de uma outra sociedade financeira, que está em phase-out e que nós, efetivamente, tendo em conta que essa sociedade está em phase-out, fizemos um processo de, por assim dizer, de seleção, entrevistámos várias pessoas, isto porque temos consciência que há muitas áreas do Banco que têm de ser reforçadas com recursos humanos, não só por estas novas atribuições que o Banco tem, mas também porque toda a área de controle interno tem que ser reforçada pela obrigação que o regulador nos pôs. Portanto, a nossa primeira intenção foi verificar-se, no âmbito daquilo que são as empresas e que são as sociedades financeiras do Estado, se existem, efetivamente, colaboradores que podem vir a fazer parte dos quadros do Banco. Relativamente à questão e à responsabilidade que o Banco Português de Fomento vai ter no PRR, e como vem sendo hábito, todos os trabalhos que o Banco Português de Fomento faz e que as sociedades que lhe deram origem faziam, eram em colaboração estreita com todos os membros do Governo e também, como o Sr. Deputado referiu, com as regiões autónomas. Portanto, nós estamos a trabalhar todas as questões à volta do PRR e aquilo que nos foi solicitado, com os membros do Governo, quer com o Ministério da Economia, quer com o Ministério do Planeamento e também com o Ministério das Finanças. De facto, existe uma fatia grande do PRR na parte do que é instrumentos de capital, que, como o Sr. Ministro da Economia já referiu, vai estar sob gestão do Banco de Fomento. Não está definido ainda, e também não me caberia a me anunciar, essas medidas, mas são medidas que estão a ser trabalhadas. E há, efetivamente, isso também é público, há uma preponderância pela utilização daquilo que são chamados instrumentos de quase capital e não de capital direto. Ou seja, não a intervenção em instrumentos de capital direto, no entanto, e como também já foi anunciado... Sra. Para terminar, por favor. Então, eu se calhar terminava aqui dizendo só que todas as medidas no que se refere a capital, quer direto, quer indireto, estão ainda em cima da mesa.